Júlia Rodrigues Mirandela é o nosso querer Porque nela brilha a luz da lua Cidade linda de enfeitiçar Mirandela, princesa do Tua Pela nossa terra, pela nossa gente Júlia Rodrigues é a presidente Pelo conselho e dias felizes Nossa presidente é Júlia Rodrigues A Covid vai passar, vai passar Novos tempos vão de vir de novo Pois então gostamos de trabalhar Pela terra, pelo nosso povo Pela nossa terra, pela nossa gente Júlia Rodrigues é a presidente Pelo conselho e dias felizes Nossa presidente é Júlia Rodrigues Pela nossa terra, pela nossa gente Júlia Rodrigues é a presidente Pelo conselho e dias felizes Nossa presidente é Júlia Rodrigues Pelo conselho e dias felizes E aí Pelo conselho e dias felizes